Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Giant Citizen Kabuto. Eu não sei o que esperar desse jogo, eu acho que a maioria das pessoas também não. Ele foi lançado em dezembro de 2000, então logo logo ele vai fazer 22 anos. Ele provavelmente é mais velho que muita gente. Me falaram que é bom, eu não tenho a menor noção. Vamos começar, Start New Single Player Game. Vamos lá. Acho que começamos bem. É, tá com o card e começamos muito bem. Eu adoro o sotaque desse cara. Sabia? Eu adoro o sotaque. Um garoto chamado time. Objetivos da missão. Encontre o assustado, pequeno, garoto esperto. Corra, ele está em perigo. Vai, vai. Mache todos os Reapers. Tá, use o mapa. E cuidado com os Indinas. Imagina se... É pra isso que você tem sua arma. Good. Tá. É... Se vocês estranharam a resolução, isso foi o melhor que eu consegui fazer. Tá, por hora. Então... É... Ok. O ase. Eu não posso pular com espaço? Out. Tá. Eu nem sei os controles, tá? Então... Tá. Special Camera F. Por que tem tanto brilho? Eu não faço ideia. Activate Party House Item. Hum... Hum... Tá. Tá. Cadê o Jump? Back Mode. Eu... Não dou o Jump? Uau... Ok. Eu... Ah, tá. Space Bar é uma... É Nitro. Interessante. Eu espero que eu não venha precisar pular. Ok. Eu acho que eu não acertei nada. É... De novo. Eu não sei... O que esperar. Tá. Isso é um Reaper? É. Eu acho que eu posso matar isso sem muita dó no meu coração. Tá bom. Só acertar aquilo ali. O que que acontece? Ah, tá. Aquilo é um ninho. Tá. Não preciso... Ok. É uma... Semi-automática. Bacana. Gostei disso pra minha handgun. Isso tá me parecendo muito um jogo da Shiny Entertainment. Eu sei que não é a Shiny, mas nossa, como parece. Falando na Shiny, é... Alguém pode verificar pra mim? Nós temos MDK nele de clássicos? MDK é um jogo feito pela Shiny. A mesma empresa do Earthworm Jim, que era um... TPS, né? Porque era um third-person shooter. Muito bom pra época que saiu. Ele era muito divertido. Também, hein? Ele tinha um estilo estranho. Mas ele era incrivelmente funcional e divertido. Envolvia aliens, paquedismo, roupas de BDSM, submetralhadoras, é... Napalm, o menor nuke da vida. E... Morteiros, muito legais. Também tornados e vários outros power-ups interessantes. Eu recomendo e eu faria um projeto... Se não tiver. Realmente, eu gosto bastante daquele jogo. Também o cenário é muito bonito pro que era na época. Enfim, eu estou perdido. Mas eu acho que isso vai acontecer normalmente no meu jogo. Ah, é. O mapa. Ele falou que eu tenho um mapa. Qual é o botão do meu mapa? Map Mode, C. E o... Botão direito pra dar zoom. Uau! É prático. Gostei. Eu estou indo pra o caminho certo. Bora lá, gente. Vou continuar explorando. E, de novo, eu espero que eu não precise pular nesse jogo. Só gostaria de andar mais rápido. Mas, provavelmente, isso vai ser um power-up. Mais pra frente. Ou será que não? Ou se eu dou o strafe, eu vou mais rápido. Maneiro. Bom saber disso. Tá. Eu não tomei tanto dano quanto eu achei que eu tomaria. Tá, ok. Bolas me dão saúde. Bom saber. Casa estranha. Strafe vai mais rápido. Então, obviamente, é tudo que eu vou usar pra sempre na minha vida. Tá. Eu ainda não posso pegar esse azul. O que tem ali? Ali parece ser interessante. Nada. Vamos ter muito disso no jogo, gente. Eu espero que vocês apreciem. Eu não sei que caralhos eu estou fazendo. Mas, tivemos um bom começo. Inglaterra estabelecendo uma nova colônia. Sotaque bugado. Armas. Matar aliens. Tá bom. Tá um começo bastante coerente de jogo. Tá. Ali tem cara de ser meu objetivo. Parece bom. Lembrando que era os anos 2000. Nem sempre algumas coisas eram muito claras nos jogos dessa época. Ok. Até agora eu não precisei dar nenhum jump. Ahá. Aposto que vocês não contaram comigo dando circle strafe, não é? Ahá. Ahá. Oh, porra. Sai da terra. Sai. Eu tenho que te matar. Pelo bem da rainha. Você vai até onde? Tá bem. Fique aí. Tome seu sol. Coma sua areia. Eu vou nesse walk muito estranho. Nessa animação muito bugada. Subir a encosta. Resgastar o Smarty Boy. Isso não me parece ser o Smarty Boy. Oh. Obrigado, velho. O nome é Buzz. Ok. O meu é Ahmed. Mas você pode me chamar Timmy. Ok. Não há jeito que eu estava dando meu novo jetpack para aquele velho ripper. Ei, isso é smart. Eu acho que você pode ter, Sr. Bessel, se você quiser. E muito divertido foi. Aqui agora. Carrega-me abaixo desse Smarty Mindshaft. O hatch está aberto agora. Ah, oi. Eu vou mostrar como usar meu jetpack. Ok, o Buzz tem a etendocromia. Nossa. Fala, que choque, Sr. Bessel. Sr. Bessel. Ok, o Buzz é um badass. O que você quer me chamar de uma maia de mine? Ele está perdendo. Eu... Fala, que f***. Ele está perdendo. Oh, isso. Modelo de modelos de Smarty Mindshaft. Os Reapers estão tentando nos enfrentar a nossa ilha para que eles possam levar. O que eles não percebem é que nós estávamos aqui... Arkmale! O que? Os Smarty Mindshaft. Eles são real! Ok, eu gostei disso. Ok. Ok Salve 4 Smarties Usando seu novo sexy jetpack Ótimo, gostei disso Drop the knob Convenientemente localizado Smartie Pad Cuidado com piranhas Tá bom, pressione o botão Uh Ok, um jogo que me dá Um jetpack logo no começo Não pode ser de todo ruim Ou pode Tá, tem uns Ah, ali tá a minha barra de combustível Ok Posso lidar com isso Botei o nitro ou alguma coisa assim com o jetpack Nope Tá bom, dano de queda me machuca Apesar de não machucar no começo Até agora nenhuma piranha na água Fucking piranhas Mas se já começamos com What the fuck is that Tá bom também Ok Ok, 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 ok Ok Fucking piranhas Nossa, puta que pariu É muita vida aí Ok, ok Isso é um problema Isso pode ser um problema Tá bom Tá bom É Eu não abro mais a boca É Olha, eu não sei se eu quero salvar vocês não Viu Eu tô Tô mais sossegado assim, sabe Tá, e como é que eu pego ele? Ele vai morrer? Ah, tá Ah, tá O smartypad deve ser ali Ok Realmente Tá bom É só levar eles pro curral Tá suave Mano, esse jogo parece ser E é muito estranho Ele parece ser muito sem noção Olá Olá Oi, vai Ok Ok, um morreu Tchau 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 Eu não vou sentir sua falta Porque você me parece ser O Elvis do Perfect Dark Que entra na linha de tiro E só me causa problemas Aí eu dou headshot nele e falha a missão Elvis is dead É, funciona, né Pode cair Pode cair Ah, tem mais um ali Claro, eu vou trabalhar para você Ah, ok Já vou ter meus primeiros escravos Beleza Bem, bem feito, Sr. Basel Aqui, toma esse presente É uma arma que aquele outro Espaceman derrotou Hum Você já viu outro cara como eu? Certamente, Sr. Bas Ele está lá Ele caiu em um grande metal E agora ele está E agora ele está Dando de um clube Ok Ok Que joker Você pode levar esse mineshaft Se você quiser Ok, saiba na minha Brilhante Eu vou salvá-lo Tá A gente está meio Mario Com Esse jogo é estranho Eu ainda não sei como definiu Ah, resgate-tel do Crashland He can't hold on much longer Use o mapa Ah, rec, blow stuff up And worry about an emulator Justo Nice Tá bem Ok É por missões mesmo Tchau Tchau, gente Ok Eu acho que eu vou precisar realmente do meu RPG Eu estou próximo da morte Parece bom Eu preciso de saúde Vem cá Ei Ok Ok Provavelmente aquele azul deve ser de munição Ou assim eu torço Tá Ainda assim eu quase morri Tá ótimo É um bom começo Não É Large health Perfeito Cara, eu gosto de uma arma One hit kill Não está ruim não A mira dela é bastante precisa Minha munição vai acabar Ok Ok, acabou Acabou Acabou-se o que é da dor Senhor não A tristeza Tá Tá Pronto Porra, tá bom né Ótima pergunta Daddy Daddy Ok Porra Ok Tá É... Foi muita informação de uma vez, mas vamos lá Nós temos que lidar com sniper, guardas, monstros que comem barra devoram você Crianças chatas de 10 anos cabeçudas E eu ainda tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho em armas Podemos deixar isso pro próximo episódio Porque eu terminei de arrumar meu PC basicamente ontem Hoje eu tive que lidar com reforma Né, e mais algumas coisinhas É... Eu vejo vocês no próximo episódio pessoal Foi bastante coisa, mas... Se alguém soubesse ter um botão de pulo, por favor me avisa, tá? E... Se alguém quiser conferir se tem MDK na Elite Clássicos Eu faria MDK Eu gosto daquele jogo É isso aí Falows Tchau 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 Tchau